Coelhinho, cadê você? Com tanto preço baixo, não precisa se esconder, sai, até toca. O Bonanza tá cheinho de ofertas pra você. Filé de bacalhau, R$ 12,99. Feijão que caldo, R$ 2,79. Energético Vulcano, R$ 8,99. Leite Betânia, diversos sabores, R$ 1,88. Raio de aerosol, R$ 5,9. Páscoa repleta de coisa boa é no Bonanza. Mais qualidade, mais economia. Obrigado.